Ora bem, minha querida Inês, Inês também, bem-vinda. Vamos ver um exemplo de um sutiã mal escolhido, ou muito mal escolhido. Muito mal escolhido. Pode tirar, por favor, o seu robozinho para nós percebermos tudo o que aqui está mal. Então explica-me lá, o que é que aqui está mal, Inês? Então, assim, a Inês, eu trouxe a Inês porque a Inês é uma das nossas primeiras clientes da Dama de Copas e tinha sempre este problema, que não é problema. Não sabia escolher o sutiã do quadro, não é? Sim, e então era na altura muito jovem e tinha sempre a costa, era a estreita de costas, como se vê, e tinha peito já muito fulumoso. Portanto, sempre tentava encontrar sutiãs ajustados e não conseguia. Então o que arranjava é Copa, que era pequena, e as costas demasiado grandes para o tamanho dela. Ou seja, e aqui diz que era pequena porque sobra aqui, certo? Está a sobrar ali, certo? E aqui está a querer espreitar. Sim, portanto, se nós levanto os... Agora já estou a aprender isto, muitos anos, eu não estou a peço. Fátima, já. Portanto, quando levanta, isso é um bom teste para as mulheres poderem fazer em casa. É, para fazer assim, se o sutiã sair do sítio, ela é pronta a peço. E na maior parte dos casos sai do sítio, portanto, a mama começa a transbordar por aqui e nós, se quiséssemos ajeitar um bocadinho, ela sai muito mais, porque o aro está mal colocado, portanto, não vem aqui atrás. Se eu quiser aqui ajeitar... Coloca-se de lado, Inês, só para percebermos. Ou seja, se quiséssemos ajustar aqui o aro ainda era pior. Era pior. Ok. Depois atrás está subido. Porque eu quero fazer isto, ou mais que eu vou fazer isto, mais mama me vai sair. Depois movimenta-se tudo. E Inês, vir-se lá só um bocadinho atrás, vê se também não está bem, porque está subido. Sim, está basicamente. Aqui? Nós queremos que seja uma balança, portanto, nós queremos... Sim, sim, não é? Sim. E isso tem que suportar. Estas costas não estão a fazer nada no corpo da Inês. E depois o que as mulheres que tentam fazer? Tendam apertar as alças para puxar a mama para cima. E depois o que é que isso faz? Que as costas ainda sobem mais. Certo. E aqui causamos um desconforto sobre esta zona, danificamos. Há muitas mulheres que têm uma covinha quase. Aqui, não é? Sim. Muito bem. Então vou-lhe pedir, Inês, que ajude a nossa Inês lá atrás a trocar o sutiã. Por favor, vá trocar o sutiã. Quando eu troco aqui uma bolavinha com a doutora Ana, já vamos ver a versão correta. É muito curioso, porque tenho a certeza que as mulheres que têm os sutiãs corretos, também em termos posturais, devem sentar muita diferença, não é, doutora Ana? Sim, sem dúvida. Muita diferença em termos de saúde da mama, não é? Porque se sente melhor, se sente mais confortável. Claro. E as mulheres que... Mas isso também passa muito pela parte, eu não posso dizer psicológica, porque não é isso. Talvez. E imagino, uma mulher, e eu vejo muito isso, uma mulher com uma mama muito grande, as pessoas, elas não gostam. Então... Fecham-se. Sim. Andam curvadas, escondem o peito e apertam-no de todas as maneiras. Fazem muitas cirurgias de redução mamária. Faço bastantes cirurgias de redução mamária. Já não é... É que as pessoas têm ideia que é só implantar, mas não. Mas sabe que há uns anos... Ah, eu acho que temos vindo a evoluir nesse sentido. Há muitas mulheres, sobretudo as mulheres mais velhas, que têm a mama grande, mas nem sequer pensam... Não gostam de elas. Sim, é assim. Porque a mãe era assim, a avó era assim, e sempre foi assim. Agora, cada vez mais, as mulheres sentem que podem mudar a vida delas. E aquilo muda tudo. Muda o facto de começar a praticar atividade física, a própria roupa, a escolher uma camisa, às vezes é uma tortura, a própria roupa, a autoestima e a forma como elas também... O peso está todo à frente, não é? Está tudo desequilibrado, quase com este gravidade está desequilibrado. E é uma redução do risco de câncer na mama, porque estamos a tirar tecido que podia um dia, um dia, um dia malignizar e sai. Isso é interessante. Ora bem, vamos agora ao exemplo correto. Inês, explique-me. Passamos de um 36 de costas, Copa D, até 28H. 28H, porque eu antigamente não sabia que existia. Agora já sei. Existem. 28 é menos que 32, menos que 30. E estes tamanhos existem, porque muitas das mulheres nem sabem que existem marcas de sutiãs que têm estes tamanhos. Como vocês têm a dama de copas. Sim. Então deixa-me cá ver. Para já, a maminha está toda arrumada. Sim. A Inês pode levantar os braços se não sobra nada, certo? Nada. Tudo arrumadinho. Ela está bastante ajustada. Isso é verdade, porque ela tem... Ela gosta. Ela gosta. E assim as mamas estão presas, estão bem sustentadas. Portanto, se nós movimentamos, não sai nada do sítio. Do lado. Do lado. Mas está bastante ajustada, porque ela tem mama pesada. É o caso de uma menina que é nova, tem mama pesada e mama firme. E ela pesa logo mais. E depois temos uma separação na zona aqui. Bem feita, não é? Entre as mamas, o que depois dá sustentabilidade. Se levantares um bocadinho. Portanto, o que acontece é que isso tudo encaixado aqui dá o suporte. Só para as pessoas perceberem a diferença. Agora sim. Agora está tudo aqui arrumadinho. Ao mesmo nível, não está a trepar o sítio por ali acima. Sim. O que nós vemos é o sítio muitas das vezes aqui. Exatamente. Portanto, não existe este balanço como nós temos aqui. Temos costas na linha horizontal. apoiar aqui a copa e o ar. Obrigada. Obrigada, porque temos aqui um ótimo exemplo. Inês, vamos voltar ali. Inês, muito obrigada. Já tem aqui o seu Robin, por favor.